Fala pessoal, tudo joinha? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jesus Santana, artesão e macineiro. E no conteúdo de hoje eu vou estar apresentando esta ferramenta aqui, que é uma mini arco de serra, que é super indico para quem trabalha com artesanato e outras atividades. Então, faço o convite a você para que venha acompanhar comigo o uso dessa ferramenta na prática. Eu já tirei o mini arco de serra de dentro da embalagem e também os seus acessórios. E já desmontei-o para que você entenda as partes desse mini arco de serra, tá bom? Tem pessoas aqui no YouTube que apresentam já a ferramenta na prática e não fala das partes básicas da ferramenta, tá bom? Alguns não acham necessário, mas eu vejo que é necessário porque esses detalhes aqui, às vezes, ajudam muitas pessoas a entender que partes são essas. Então, primeiramente, você está vendo aqui, ó, o cabo da ferramenta, né? Ó, é dessa maneira aqui, ó, o cabo, veja em detalhe, ó. É um material em alumínio e aqui é tipo um polietileno, ó, no acabamento do cabo. Veja aí, ó, em detalhe como é o cabo dessa ferramenta. Aqui você tem a haste ou o tubo, como é conhecido, ó, ó, dessa maneira aqui, ó. Veja como é. Tá vendo o detalhe? E aqui você vê essas duas peças que são chamadas de eixos. Eixo dianteiro e eixo traseiro. Esses dois eixos, ele tem três cortes que são chamados de luvas, que são esses cortezinhos aqui, onde vai ser encaixado a lâmina. Aqui tem um corte para baixo, um corte para a direita e um corte para a esquerda. É, do mesmo jeito, é no eixo traseiro, ó. Tem também três cortes, ó. Veja aqui. Tá vendo, ó, como é feita a peça, ó. E tem essa haste aqui, rosqueada, que é usado com essa porca aqui, ó. Tem um acabamento até bonito, desse jeito aqui, ó. No momento que você rosqueia, né, você, essa peça, esse eixo, com a porca aqui puxando, né, ela aqui vai tensionar a lâmina de serra. Agora eu vou colocar o tubo aqui, ó, no cabo, desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Eu vou colocar aqui o eixo frontal aqui na frente do tubo. Veja como ela é encaixada, ó. Vou lhe mostrar aqui de perto, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó. Há um encaixezinho aqui, ó. Pronto. Feito isso, eu coloco aqui o eixo traseiro. Eu vejo se esse corte aqui, ele tem que ficar pra baixo. Esse aqui, ó. Vou só focar aqui pra baixo. Então eu vou colocar ele assim, nessa posição, ó. Tá ok? Então veja bem. Desse jeito aqui, venho com a porca e coloco aqui, ó. Pronto. Antes de colocar a lâmina aqui para usá-la na prática, eu vou falar das lâminas e outros acessórios dela também, que já estão aqui, ó. Eu tenho essa lâmina grande aqui, ó. Que é usado para cortar madeira, né? E também é usado para jardinagem, ó. Daqui, ó. Daqui pra cá, ela tem 6 polegadas de lâmina, ok? E o total dela, deixa eu pegar o treino aqui. Daqui, ó. Pra cá, dá aproximadamente 9 polegadas, que é quase 23 centímetros. Então é uma lâmina muito boa, né? Olhando assim, parece ser uma lâmina muito boa. Vê os dentes dela como são, ó. Ok? Ó. No final, como é aqui, ó. No final da lâmina. E vou deixar ela aqui. Veja bem, tem essas 5 lâminas que também é no tamanho de 6 polegadas, de ponta a ponta. E ela é bem parecida com aquelas lâminas da serra tico-tico de bancada, né? Da Makita, da Skill. Ó. Veja como ela é, ó. Quem tem esse tipo de ferramenta sabe do que eu estou falando, ó. Ela tem esse pino aqui, ó. Que encaixa, né? Lá na luva. Tá vendo aqui, ó. É bem parecido com as lâminas da serra tico-tico de bancada, ó. Igualzinha, ó. E essas lâminas, eu procurei saber, vem de um kit dela com 10 unidades, que custa aproximadamente 9 reais. Então achei barato. Vamos ver se ela é resistente no momento que fomos cortar alguns materiais com ela. E aqui vem um parafuso. Esse parafuso aqui, ó. É um parafuso Allen. Deixa eu só focar aqui, ó. Que é usado aqui com essa lâmina aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ser essa parte aqui, ó. De trás da lâmina. Ela vai ser encaixada aqui. Vai ser tirada esse tubo. Aqui, ó. Esse tubo vai ser encaixado aqui. E em seguida vem esse parafuso aqui, ó. Ok? Que vai passar pelo cabo e depois aqui na parte dessa lâmina. E ele vem com um riscador, ó. Que eu acho bem bacana esse riscador aqui, ó. Porque você pode estar riscando a madeira. Deixa eu só focar aqui assim. Você pode estar riscando a madeira e outro material, ó. Com ele. E ele é encaixado aqui também, ó. Aqui onde tem essa esse eixo aqui, ó. Traseiro, tá vendo? Ele vai ser tirado esse eixo aqui. E vai ser colocado essa peça, caso a pessoa queira. Se não, dá para riscar dessa maneira aqui assim, ó. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou colocar a lâmina aqui pra gente mostrar na prática o uso da lâmina mais fininha e depois da lâmina mais grossa, que é essa aqui, ó. Agora eu vou colocar a lâmina no eixo dianteiro e traseiro. O que o fabricante indica é que a lâmina, os dentes dela estejam voltados para o cabo. Não sei por que isso. Geralmente os dentes são voltados para a frente. Mas vou colocar aqui, ó, dessa maneira. Já encaixei aqui no primeiro encaixe aqui. E agora no segundo, ó. Deixa eu ver se dá para você ver. Eu vou girar aqui, ó. E ele está puxando a lâmina aqui, ó, para trás. Tá bom? Nesse momento que eu vou puxando, a lâmina vai ficando tensionada. Então aperto mais um pouquinho aqui, ó. E eu acho que já está de bom tamanho aqui o aperto. Pronto. Agora é ir para a prática com algum material. Ó, pessoal. Já estou aqui com um cano de PVC. Já preso aqui a moça. E antes de cortá-lo, o fabricante diz que as lâminas pequenas, elas podem cortar cano de PVC, alumínio, prego, acrílico, madeira, borracha, fio elétrico, bambu e osso. Então eu vou estar usando aqui alguns desses materiais para mostrar na prática o uso dessa ferramenta. Então o primeiro material vai ser o cano de PVC. Então eu vou cortar ele aqui, ó, usando a laminazinha. E vamos ver aqui como é que esse, essa ferramenta sai aqui na prática com o cano de PVC. É pelo que eu estou percebendo aqui, ó, eu corto bem rápido. Não demorou muito. Acho que mais rápido do que a Starret. O que é aquelas lâminas, né? Da Starret. Ó, rápido. Eu vou cortar aqui mais um outro. E você pode até marcar aí quantos segundos vão levar. Começar agora. Não estou avançando o vídeo, tá bom? Então você vê aí quanto tempo vai levar. Pronto. Cortou bem o material. Agora eu vou substituir esse material por outro. O próximo material a ser cortado vai ser esse tubo de caneta, que é feito em acrílico, né? Como eu não tenho um acrílico com uma espessura maior, Então eu vou estar usando ele e vamos ver aqui como é o uso dessa lâmina nesse material. É o que eu estou percebendo aqui. Corta bem. Ó, bem rápido no acrílico. Bem, vou cortar mais outro pedacinho aqui para você ver. É bem rápido, viu? A lâmina é muito boa. Corta muito bem. Pronto. Aprovado. Vou pegar outro material. O terceiro material vai ser esse alumínio aqui, ó. Essa haste aqui, vou chamar assim, em alumínio. Depois eu vou pegar essa plaquinha também em alumínio para fazer o teste, né? E o prego, ok? Então eu vou cortar esse material aqui em alumínio nessa forma circular e depois nessa forma aqui mais achatada. Vamos lá para o teste. Vou pegar aqui assim, puxo para trás, levo para frente e está cortando bem. Como o alumínio é um material mais grosso, né? Do que as outras peças, então ele vai demorar um pouquinho aqui a ser cortado. Mas o tempo que eu estou falando com você aqui, você vê que está cortando até rápido, ó. Aí você vai fazendo aqui, dando aquela manha, né? Corta aqui, ó. Vai serrando, na verdade, num ângulo de 45 graus. Depois você deita mais um pouco aqui, ó. Num ângulo mais reto, ok? 90 graus. E vai fazendo isso aqui, ó. É a manha, né? Para você cortar o material com precisão. E para uma lâmina que é muito fininha, ela está dando conta aqui do corte. Está finalizando, ó. Está finalizando agora. Pronto. E aqui está o corte que foi feito com a lâmina de serra. Agora eu vou serrar esse corte de alumínio no sentido longitudinal da peça. Nesse sentido aqui, ó. Que é o sentido reto, né? A entrada para fazer o corte é boa, ok? Não estou sentindo aqui dificuldade, pelo menos usando essa lâmina de serra, de serra, nesses materiais que foram apresentados. A posição aqui que ele pediu, né? O fabricante, para colocar a lâmina com os dentes voltados para o cabo da mini serra aqui, né? Nesses materiais que eu apresentei aqui para vocês, eu não estou sentindo dificuldade no corte das peças. Vamos ver depois na madeira. Está finalizando aqui, ó. Então, assim, é uma boa ferramenta para quem vai trabalhar com artesanato, né? Em alumínio, com PVC, com madeira também. Então, é uma ferramenta muito bacana para serviço mais leve, né? Para serviço pesado, tá bom? Não quero pegar uma ferramenta dessa aqui para cortar uma barra de ferro de 2 polegadas. Mas aí, você vai colocar o material, você vai estragar o material. Aqui, ó, cortado. Veja aqui como ficou, tá bom? Agora eu vou substituir esse material pelo prego. Material substituído, o prego já está preso à moça. Vamos agora ao próximo corte. Como o prego é um material duro, né? Então, a gente vai ter que fazer aqui, antes, um pré-corte. Para que a gente consiga fazer o corte aqui, até o final. Pronto. Encontrado aqui, né? O fio certo para fazer o corte do prego. Vamos lá. Em material duro, vai demorar mais um pouco a ser serrado a peça. Esse prego, ele tem 4 milímetros de espessura. Ou de diâmetro. Pronto. Cortou numa boa. Eu vou tentar pegar um prego mais grosso para ver se ele suporta, né? Para ver se a lâmina da mini arco de serra suporta cortar ele. Agora eu estou com o prego preso à moça. É um prego de 3 polegadas e meia com diâmetro ou espessura de 5 milímetros. Vamos ver. É um prego grosso. Deixa eu só fazer um fio aqui. E vamos ao corte. É um prego mais grosso, viu gente? Vamos ver se o material aqui, se a lâmina de serra suporta cortar esse prego. Então, o que eu estou vendo aqui, né? Não estou achando dificuldade no corte. Vamos ver se a serra não vai se estragar com esse prego que é mais grosso. Está chegando quase já no fim do corte. Olha aí o resultado. Deixa eu ver se não está tão quente. Está quentinho, mas dá para tirar. Pronto. Aqui está o resultado desse corte. Está vendo aí? Agora eu vou serrar esse corte de madeira de pinos que tem uma espessura de 15 milímetros e 35 milímetros de largura. Vamos ao teste. Até aqui está indo muito bem o corte. O único problema aqui é como está no período de inverno, a madeira está úmida, então o corte não fica muito rápido para ser feito. Por isso que está demorando um pouco. Pronto, com o jeitinho você consegue fazer o corte na madeira sem problema algum. E o corte está bem preciso. Pelo que eu estou percebendo, está passando no teste aqui. E você percebe aqui, deixa eu fazer um foco aqui. Para quem entender de marcenaria, vai ver que o corte está bem, deixa eu só focar aqui, você vê que o corte não está deixando rebarbas ou fibra arrepiada na madeira. Veja, a madeira está bem, o corte está bem acabado. Está vendo aqui? Então, a lâmina de serra dá conta também em madeira. Agora vou usar a mesma lâmina de serra para fazer o corte contra a fibra ou os veios da madeira de pinos. Ok? Vamos lá. Está indo muito bem. O problema da madeira de pinos é que ela tem muitos veios, Então, o corte às vezes não sai reto, principalmente nesse sentido aqui. Ele está meio que inclinando. Pronto, agora parei aqui e vou fazer um corte nesse sentido a favor da fibra, da madeira. E aqui está o resultado. Está vendo? Já deu para fazer uma cavazinha aqui. Só que o que eu estou fazendo aqui é uma demonstração. Por isso que ficou aqui, que esse corte é um pouco inclinado nos dois sentidos, no sentido vertical e no sentido horizontal. Agora, para substituir a lâmina fina pela lâmina mais grossa, eu vou ter que soltar aqui essas peças aqui do mini arco de serra, desse jeito aqui. Soltar ele, todas essas peças, também esse tubo aqui. E vou encaixar essa lâmina aqui, desse jeito. Está vendo? Ele tem um orifício aqui e tem outro aqui. Eu preciso deixar eles paralelos aqui para poder entrar com o parafuso, que é esse aqui, com a cabeça para a chave Allen. Está vendo aqui? E vou rosquear ele aqui, dessa maneira, com o dedo mesmo, até aqui. Está apertado. Pego aqui a chave Allen e aperto mais um pouco, desse jeito. Pronto. Está bem apertado aqui. Agora, eu vou serrar esse corte de madeira de pinos, que tem uma espessura de 20 milímetros e a largura está com 6 centímetros e meio. E vou usar esse riscador aqui para riscar a madeira, para eu ter uma linha aqui de guia. Então, eu vou fazer isso aqui, desse jeito. Pronto. Risquei aqui a madeira, vou agora fazer o corte nela. Então, usando aqui a linha de referência, que eu risquei aqui com o riscador, e vou fazendo aqui o corte a favor da fibra. Até o momento, o corte está indo muito bem. Até a etapa que cheguei, estou gostando bastante dessa ferramenta. Vamos lá. Vamos ver agora o corte aqui, em detalhe. Uma coisa que eu gostaria de ver junto com vocês, esse detalhezinho aqui do corte. Se eu focar, aqui. Você percebe que o corte, ele não fica com a fibra aqui, exposta, arrepiada. Vou chamar assim na linguagem popular. Fica um corte perfeito aqui. Está vendo? Olha aí. Está uma ferramenta muito boa para se trabalhar. Agora, eu vou fazer o corte contra a fibra, nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui, contra a fibra e os veios. Agora, eu vou fazer o corte até o final, no sentido vertical. Então, eu vou fazer aqui o corte e vamos ver. Esse tipo de corte que eu estou fazendo, como eu falei, eu estou indo contra a fibra. Então, ele demora mais a ser cortado. Eu peguei aqui um veio logo do início. Mas, está dando para ir em uma boa. Como eu falei, parece um serrote japonês. Eu nunca usei um serrote japonês, mas, como eu já vi colegas que tem usando, o corte é bem parecido. E, para ser feito um corte no sentido vertical, como é esse aqui, até que o corte saiu preciso. Veja bem, saiu preciso e você vê aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para mostrar para você com detalhe. Você que vê que até aqui ele veio bem. Chegou aqui, ele fechou mais um pouco aqui. A espessura da madeira ficou mais menor aqui. E aqui, daqui para cá, ele veio em uma boa. Claro, trabalhando direitinho, dá para fazer um corte perfeito. Agora, eu vou fazer um corte em um tronco ou em um galho de uma árvore, que é mais grosso do que esse material aqui. Agora, para finalizar este conteúdo, vou continuar usando o mini arco de serra com a lâmina apropriada para cortar galhos de árvore. Eu trouxe esse galho aqui. Ele está um pouco úmido. Acho que eu vou ter um pouco de dificuldade para cortar ele. Mas, vamos ao teste. Beleza? Mas, antes de cortar este galho aqui, eu peço que você já deixe aí o seu like para fortalecer este conteúdo. Se surgiu alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, faz aqui na caixa de perguntas deste conteúdo aqui. Está bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer, primeiramente, um corte neste sentido aqui. E depois, descendo. Como eu falei, a madeira está um pouco úmida. Mas, vamos ver se o corte vai ser aqui rápido. Pelo que eu estou vendo aqui, o corte está sendo bem rápido. Então, você vai trabalhando assim, em diversos ângulos, para que o corte saia perfeito. E você ganhe agilidade no corte. Está vendo? Estou cortando aqui em uma posição de 45 graus, aproximadamente. Depois, eu vou girando aqui a ferramenta. Deitando ela mais um pouco. Neste sentido aqui, está em 90 graus. E vou inclinando aqui, ó. Uma ferramenta que eu gostei bastante. Estou usando aqui para teste, mas já me agradou de muito. E o melhor de tudo, é que aquelas lâminas mais fininhas, você pode encontrar com facilidade. Porque eu já vi, nessas lojinhas pequenininhas, né? Que vende de tudo. O kit com 10 lâminas por R$ 9,00. Vou finalizar aqui, ó. Perfeito, ó. Um corte perfeito, um corte limpo, como é chamado, né? Na macenaria. Vou mostrar de perto, para que você veja esse detalhe, ó. Deixa eu só focar aqui, ó. Pronto. É chamado de corte limpo, ó. Quando é o corte, é perfeito, ó. Está vendo? Você percebe que as fibras da madeira, ela não está arrepiada. Vou chamar assim, né? Ela não fica bem exposta, né? Quando um corte, ele é bem feito, ó. Está vendo? Para finalizar este conteúdo, qual é a minha avaliação deste mini arco de serra? Que é uma ferramenta ótima, que pode ser usada em diversas atividades, com diversos tipos de materiais. Alguns vocês viram aqui neste conteúdo. Então, é uma ferramenta que eu indico para você que é marceneiro ou artesão a ter na sua oficina. Pois, é uma ferramenta que em algum momento, ela vai ser muito útil em cortes precisos, feito com madeira ou não, tá bom? Então, se você não conhecia essa ferramenta aqui, passou a conhecer através deste conteúdo. E é uma ferramenta que é muito barata. O valor mínimo dela no mercado é de 30 reais. Então, qualquer pessoa consegue comprar esse tipo de ferramenta. E um detalhe importante. Se essa laminazinha aqui, ela cortou um prego, então, madeira para ela não é problema, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos.